Música Imagina, Mauri, eu e minha família levamos uma vida completamente normal É claro que tomamos algumas medidas de segurança, mas nada assim que nos oprima Mariana, Fernanda, Maíra e Dani fazem parte do Teatro Enlatado Um grupo que propôs essa história do drive-thru teatral Como nasceu essa ideia, Amanda? A gente já se conhecia há um tempo, a gente se mudou para São Paulo, a gente é do Rio Grande do Sul E aqui, com esse caos urbano, a gente observando fast food A gente pensou, por que não fazer um serviço expresso de teatro? Então a gente montou a cabine com seis opções no formato, como você viu Passa o seu pedido pelo número, igualzinho um fast food Qual foi a reação mais forte que você já pegou? O meu monógrafo se chama Ela Ela tinha um quê de hippie? Tem muita menina gay que assiste e teve um dia que uma começou a bater papo comigo, assim, então E ficou Não, mas me conta mais Na semana seguinte ela fumava, feito uma condenada e cuspeia enquanto me contava das suas aventuras na Patagônia E do quão delícia tinha sido aqueles argentinos que ela comeu Tive duas situações que foram bem complicadas, assim, uma que eu comecei a dar o texto e eu falo de características masculinas, né? Eu começo um metro e oitenta, enfim Um metro e oitenta Até dois metros Barriga tanquinho E a mulher começou a chorar, chorar demais, assim, baixou a cabeça e soluçava e eu... Gente, o que eu disse de errado? Engraçado Compreensivo Que aceite todos os meus defeitos E ela... Meu marido era assim... Esqueci quem eu sou Pois é, eu tô com esse problema Quão delícia tinha sido aqueles argentinos que ela comeu, né? A prática é cada vez mais grande